O Diretor Nacional da Saúde diz que o aumento de casos da Covid-19 em Cabo Verde nas últimas semanas tem a ver com o incumprimento das medidas restritivas em vigor. Jorge Noel Barreto, em entrevista à TCV, falou das ações de fiscalização a serem levadas a cabo e as medidas do Governo para impedir a falsificação de certificados Covid de vacinação. Nestas últimas semanas, Cabo Verde registou um aumento de infecções por Covid-19, o que levou, por exemplo, o IGAI a realizar ações de fiscalização na cidade da Praia. Foram registados vários incumprimentos, o que, para o Diretor Nacional de Saúde, poderá estar diretamente ligado ao aumento de casos no país. E isso nós temos estado a dizer desde o início. As pessoas, claro, que as entidades e as instituições têm também as suas responsabilidades. Mas cada um é responsável. Cada um tem o seu papel. E se nós não cumprirmos, independentemente se somos ou não entidades ou instituições, nós não conseguimos ter controle. Então, desde que passamos do estado de calamidade para o estado de contingência, que houve, digamos assim, uma diminuição das restrições que estavam em vigor, e as pessoas entenderam que já era possível fazer algumas atividades de uma forma um pouco mais à vontade. Muitas vezes as pessoas justificam os incumprimentos, inclusive das resoluções em vigor, com o fato de já estarem cansadas com as restrições impostas pela pandemia. E muitos alegam ainda dificuldades financeiras, já que o seu trabalho depende da realização de atividades de lazer. Entende-se a necessidade que os empreendedores e as pessoas que dependem destas atividades para ter a sua realização, para poderem também ter algum sustento. Mas, infelizmente, essa é a realidade sanitária que nós vivemos atualmente. Tudo bem, nós estamos cansados, todos nós estamos cansados. Queremos nos divertir um pouco, sim, é bom para a nossa saúde mental também, mas temos que evitar as situações de aglomeração. Outra desculpa para as aglomerações tem sido a vacinação. Muitos acham que, por já estarem parcial ou totalmente vacinados, podem baixar a guarda e não levar tão a sério as medidas de restrição e prevenção. E há até rumores de falsificação de certificados COVID de vacinação para ceder a espaços de lazer. O certificado COVID de vacinação e os outros também que vão entrar agora em vigor são emitidos na plataforma, em Acarte, precisamente porque há uma tecnologia por detrás que impede a falsificação destes documentos. Também está previsto um aplicativo para a leitura do código que vem no certificado dessas pessoas. Portanto, a partir do momento que nós tivermos essas ferramentas todas disponíveis, é muito difícil, mesmo havendo falsificação de um certificado, é difícil, se houver essa verificação, digamos assim, do documento com o aplicativo, vai ser difícil de um certificado falsificado. Neste momento, de acordo com o Diretor Nacional de Saúde, a prioridade é vacinar completamente a população e depois verificar quais os grupos onde poderá ser necessário um possível reforço com uma terceira dose, tal como já se está a pensar em outros países. Por enquanto, mantém-se as medidas, mantém-se as restrições e apela-se ao bom senso de todos.